É, é, é o vilão dos fluxo Te levando para o mandelão Taqui, 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 taqui Fala contra ela, fala contra ela No bucetão minha piroca bate No bucetão minha piroca bate Tiago, Mendes, DJ Quina Quina e Tiago Tiago e Quina Quina e Tiago Vai tacar o pau Vai tacar o pau bolado Vai tacar o pau Vai tacar o pau bolado Vai tacar o pau Vai tacar o pau bolado Vai tacar o pau Vai tacar o pau bolado Vai tacar o pau Vai tacar o pau bolado Vai tacar o pau Vai tacar o pau bolado Vez de Guina Fala com o trem Vez de Tiago Solta essa porra, vai Não você toma minha piroca, bate Não você toma minha piroca, bate 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 Você toma minha pirofa bate Tiago Mendes DJ Quina Quina e Tiago Tiago e Quina Quina e Tiago Vai estacar o pau Vai estacar o pau bolado Vai estacar o pau Vai estacar o pau bolado Vai estacar o pau Vai estacar o pau bolado Vai estacar o pau Vai tacar o pau volado